Olá meu povo, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampaade Trazendo atualizações para vocês hoje, dia 17 de novembro de 2020 Estou aqui no sifão Boqueirão, mostrando essas imagens para vocês Olha pessoal, dá para vocês verem que a água está um nível bem elevado nessa parte do canal Aqui é sentido indo para o Riacho Seco, o canal está praticamente cheio nesse local Até a estrutura de controle que fica antes do túnel Veneza, o canal está todo nessa quantidade de água Mais de 2,40 de água, então está em um nível bem elevado Sinal que continua tudo no controle aqui, que continua sem vazamentos Então está sendo feito o teste lá no Riacho Seco, a parte do caque lá, o cinturão das águas Na parte que vai desaguar no Riacho Seco Então nós estamos todos os dias lá conferindo os níveis lá no canal Então hoje eu vim conferir aqui, vou acompanhar o canal inteiro até o Jati hoje E a barragem do Jati também para estar trazendo informações para vocês no canal Para estar atualizando Então nós vamos descendo aí até chegar em Jati Para trazer informações para vocês hoje Hoje dia 17 de novembro de 2020 Agora meio dia Que eu estou gravando essas imagens para vocês Para postar no canal aí Para atualizar a cada um dos inscritos do canal do Thiago Sampaio AD Então você que é novo aqui no canal Seja bem-vindo ao canal do Thiago Sampaio AD Deixa o teu like aí no vídeo para fortalecer Se inscreve no canal para você sempre estar recebendo novos vídeos Diariamente eu estou postando vídeos da barragem, vídeos do canal Sempre trazendo atualizações Quando tem alguma informação nova Eu trago no canal para vocês Então você se inscrevendo no canal, você vai estar me ajudando Então esse é o sifão buqueirão Aqui é o desemboque E o imboque fica lá à frente Pessoal, vou mostrar aqui para vocês Ontem deu uma chuva aqui pela madrugada Não foi uma chuva muito demorada Mas deu para correr água ainda nos córregos Ainda correu uma aguinha Mas não muito Porque choveu não foi em todos os locais Então vou mostrar aqui para vocês Lá é o imboque do sifão buqueirão Ontem teve um acidente Uma caçamba virou ali naquela ladeira lá O que vocês estão vendo Mas que houve um problema mecânico no meio da ladeira E a caçamba terminou virando Eu acredito que seja aquela caçamba que está parada lá embaixo Já desviraram ela Mas lá é o imboque do sifão buqueirão E aqui onde eu estou é o desemboque Ali embaixo é as descargas de segurança do sifão Lá aquelas duas De concreto aí Que vocês estão vendo Lá é a descarga de segurança Aquele bolo de concreto lá Aquela estrutura de concreto Que dá para vocês verem nas imagens Dá para vocês verem que o barro está meio molhado Foi por conta da chuva Da chuva de ontem A vegetação vai começar a mudar Está começando a ficar verdinha novamente Com as chuvas que estão chegando E logo, logo, logo Eita, montei logo E brevemente vocês vão ver Essa parte aí Toda verdinha Quando começar a chover Fica lindo aqui Essa região fica toda verdinha Ali já está começando a ficar Verdinho novamente A vegetação já está começando a ficar verde Novamente Por conta das chuvas que já está chegando Já está começando o período chuvoso Aqui vai pegar muita chuva mesmo É no mês de janeiro Que é conhecido como o período chuvoso Aqui da região Começa em janeiro Então vamos acompanhar Trazendo vídeos para vocês Para vocês ficarem sempre atualizados No canal do Thiago Sampaio Ade Beleza? Então, grande abraço aí para todos vocês Muito obrigado pelo carinho De cada um dos inscritos do meu canal O pessoal que está chegando agora No canal também Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Então deixa o dedo no like aí pessoal Deixa teu comentário Se você gostou dessas imagens O que era que poderia ter melhorado Que a gente Nós estaremos trabalhando aí Para trazer o melhor sempre para vocês Beleza? Então até o próximo vídeo aí Com a graça e a paz do nosso Senhor E Salvador Jesus Tchau pessoal Tchau 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 Tchau